Bem próximo a São João Evangelista, em Senhora do Porto, uma abordagem resultou na prisão de duas pessoas e sobre isso o repórter Sávio Scarabelli traz mais informações pra gente. Sávio. Pois é, Lucas, Betão e amigos que nos assistem, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que um carro estava saindo de Belo Horizonte com destino à cidade de Goiães, transportando drogas e também armas de fogo. Uma operação foi montada no início desta sexta-feira para tentar localizar esse veículo. O carro suspeito foi abordado na MGC 120, próxima à cidade de Senhora do Porto. Segundo a Polícia Militar, o veículo era dirigido por um homem já conhecido dos policiais militares pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Dentro do carro também estava uma advogada da área criminal que atua na região de Goiães e de Senhora do Porto. Os policiais militares fizeram uma busca no interior do veículo e encontraram debaixo do tapete, próximo ao banco do carona, na parte dianteira do carro, onde a advogada inclusive estava sentada, uma pistola carregada. A mulher negou ser a dona da arma de fogo e disse que apenas havia pego carona com o motorista. Já o motorista desse carro disse que também não era o dono dessa arma de fogo. Os policiais militares decidiram então dar voz de prisão para os dois suspeitos. A advogada teria resistido à prisão e precisou ser contida e algemada. Em seguida, ela e também esse motorista foram levados para a delegacia com o material apreendido e agora esse caso segue em investigação por parte da Polícia Civil. Eu volto com você, Roberto.